Hoje a gente foi na médica e ela falou assim, por que que as mulheres, uma questão que ela levantou com a outra paciente dela, por que que as mulheres que tem que tomar anticoncepcional, se a gente consegue engravidar uma vez no mês, e os homens que engravidam qualquer uma, todos os dias, não são eles que tomam anticoncepcional? E ela respondeu, porque quem inventou anticoncepcional foi o homem. Você acha que ele ia botar um negócio pra ele fazer? Então, é onde as mulheres, não tô sendo, não é, veja bem, não tô sendo, não tô levantando aqui a bandeira do feminismo, mas é onde as mulheres, elas têm que estar sim no poder, têm que dividir, entendeu, com os homens, porque é importante, porque quem vai olhar pra mim como mulher, quem vai saber do que eu preciso é outra mulher. O homem, por mais que ele queira, ele vai ter aquela visão da mulher, da mãe ou da irmã. Você vê, a gente tem um índice muito grande de violência doméstica, você vê que quem agride, na maioria das vezes, são os meninos que, quando eram menores, quando eram pequenos, viam o pai agredindo a mãe. É uma repetição, né, um padrão de repetição. Exatamente. Então, não é porque eles não queiram, mas eles não vão ter essa visão, entendeu, que nós mulheres temos uma com as outras. Isso é tão, essa cultura tem que ser quebrada desde tão pequenininha. A gente tem uma amiga que também participa com a gente, a Brenda, eu gosto de citar esse exemplo, que é uma coisa muito sutil, que às vezes depois a gente, como mãe, a gente pode perceber. Ela falou que tava brincando com o filho dela, e ele fazendo cosquinha nela, e ela falava assim, para, para, e ele não parava. Ela pegou no braço dele e falou assim, olha só, quando uma mulher disser pra você parar, é pra você parar. Pode ser uma cosquinha, pode ser um abraço, pode ser qualquer coisa. Hoje é uma cosquinha, lá na frente. Eu achei assim, que ela, a mulher tem que pensar tudo nisso, né, a gente tem que educar as nossas filhas pra se defender, a gente tem que educar os nossos filhos pra não serem agressores, né. E eu achei muito legal isso. E eu achei muito legal isso.